Olá, minha gente! Salve, salve! Que bom compartilhar com você arte e cultura baiana bem em Bahia chegando. Veja quanta coisa boa vai rolar no programa de hoje. O bonde da cultura vai para a vitória da conquista, apreciar o premiado balé Itana Leão. Vamos visitar o novo espaço Pivô em Salvador e ficar por dentro das novidades do podcast Umbu, que aborda temas importantes, sem perder de vista o humor baiano. E olha só, agora a gente vai para a vitória da conquista no sudoeste baiano, lá onde o balé Itana Leão forma dançarinas, movimenta o cenário artístico no interior e ainda acumula no currículo, olha só, diversos prêmios internacionais. Com uma população de mais de 370 mil pessoas, Vitória da Conquista é a maior cidade do sudoeste baiano e uma das maiores do estado. Localizada a 509 quilômetros de Salvador, mesmo quem vive longe conhece a fama de cidade friorenta. Mas no quesito dança, a cena está quente. Através do trabalho do balé Itana Leão, que existe há 13 anos, a cidade do interior vem ganhando visibilidade, prêmios e prestígio. A minha escola tem um propósito de trazer a dança e a arte para qualquer pessoa, desde que ela se entregue para isso. E a gente, acreditando nisso, percebeu que a cidade, que é um interior, ela também não era valorizada por esse lugar, de não estar num status ou numa capital. Então eu trouxe esse interior com essas pessoas e falei, vamos mostrar nossa arte e dizer que nós somos potentes. A professora Itana Leão se envolve com dança desde os 3 anos de idade. Começou por indicação médica e se apaixonou. As coreografias carregam as experiências pessoais e também um toque regional que se espalham pelo mundo. Nós chegamos em um lugar em que nós ganhamos literalmente todos os prêmios, todos eles em primeiro lugar, o que foi muito bacana, o que foi muito importante para a gente, porque a gente percebeu que a gente tinha qualidade, que nós éramos potentes. Estar em outros lugares também trouxe uma força para a gente, porque nós estivemos, por exemplo, na Itália, onde foram 13 jurados, e nós ganhamos a melhor coreografia do evento. Nós tivemos agora recentemente uma competição com 50 países, 7.500 bailarinas, e nós ganhamos a medalha de prata com 50 concorrentes. Foi a bailarina Lara Leão que fez bonito e garantiu o segundo lugar no Dance World Cup em Portugal, com a coreografia Caminhos Quase Perdidos. Foi uma experiência incrível, muito gratificante poder fazer parte de um festival tão grande, poder ainda assim levar a premiação, né? Eu costumo dizer que a dança é o que eu sou hoje, então todas as experiências, tudo o que eu vivi, todas as oportunidades que eu tive durante a infância, até a fase adulta, a fase que eu estou agora, foi a dança, foi a dança que foi me moldando, foi me transformando para ser o que eu sou hoje, tanto como profissional, tanto como pessoa. Dos 11 prêmios conquistados num concurso de dança na Argentina, Liz Fonte venceu na categoria Bailarina Revelação. Eu danço desde que eu sou muito pequena, desde bem novinha, então a dança foi uma coisa que eu fui crescendo com e se tornou muito importante na minha vida, é uma das coisas que me faz muito feliz. Então, quando a gente tem a oportunidade de viajar e de competir fazendo o que a gente ama, é muito, muito, muito legal, é muito, assim, a gente cria memórias incríveis. Para espalhar e valorizar cada vez mais a dança de diversos grupos, Itana Leão organiza desde 2012 o Dança Conquista Festival. O Dança Conquista Festival é o evento que eu mais sou apaixonada, e a gente tem muitos projetos, e esse é o que eu mais sou apaixonada, que eu mais me dedico, talvez, e que eu mais me sinto tão igual a todas essas pessoas que participam dele, porque eles tratam disso, de oportunidade. Então, eu sou uma pessoa que hoje tem a oportunidade de ir para vários lugares, ir para o mundo, viajar e levar esses bailarinos. E a nossa região, nem sempre eles têm essa oportunidade. Então, o Dança Conquista foi criado para agregar essas outras escolas e esses outros grupos que, aparentemente, não estão à vista das pessoas, mas que são em grande potencial e que ali eles acham a oportunidade. Está aí! Salve! Parabéns para o Corpo de Baile do Balé Itana Leão. Muito bonito, gente! Vida longa! E agora vamos comemorar os três anos do podcast Umbu, idealizado pelas comunicadoras Camila França e Mirti Santa Rosa. As meninas abordam temas sérios e atuais, mas sem perder o humor tipicamente baiano. Eu já consumia podcast e aí eu já tinha comentado com Camila, um tempo atrás, do meu desejo de fazer um podcast. Bora fazer um podcast, bora falar o que a gente quer e como a gente quer. Só que ficou lá, guardado. Aí veio a pandemia. Na pandemia, Camila me liga para poder saber como eu estou no puerpério. E nessa conversa, eu disse a ela, acho que chegou a hora de a gente fazer o podcast. E aí, nesse período, eu falei, não, vamos fazer nós duas, mas eu também pensei em Val, que foi quem começou conosco. em Val, bem-vindo. E aí nós ligamos, aí o Val também não acreditava, Mirti, você quer isso? Eu falei, não, eu quero, eu acredito nisso. O Salvador não tem. Nós precisamos falar sobre comunicação, sobre comunicação democrática inclusiva, sabe, antirracista. É se tratando do subúrbio ferroviário, né? A gente teve várias opções para poder pensar onde fazer as imagens, porque é um lugar múltiplo. E é um dos espaços mais bonitos que tem. Porque olha que vai a luta. Revolução Total. Antes de falar desse programa, eu preciso fazer o prólogo, né? Assim, a gente teve um podcast, a gente pariu um podcast, mas a gente não planejou um podcast. Mirti assustou a gente com a ideia de um projeto. A gente está falando de três mulheres pretas que vinham o tempo todo trabalhando por detrás, investindo esforços e vidas em projetos alheios. Então, eu já estava na assessoria e em produção há mais de uma década. A Mirti toca a mesma coisa na área de publicidade. Val também na parte de produção. Então, a gente sempre estava idealizando e construindo o projeto dos outros. Foi a primeira vez que a gente teve um projeto nosso, com autonomia nossa, com iniciativa nossa e com viabilidades financeiras e técnicas só nossas. Então, a gente decidiu que ia fazer o podcast e resolveu experimentar. Esse é o Umbu Podcast. Um podcast agridulce. Para, 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 para. O que é isso? Gente, esse aqui é o Umbu Podcast. Um podcast agridulce. Eu gosto muito do que a gente tem de trabalhar com uma resenha livre. Então, assim, a gente tem um roteiro para saber o que é que tem que falar e, geralmente, que é o que não sai. Parece que é como se fosse um guia para não se guiar. Então, a gente, com o tempo, entendeu que a gente tinha que se apropriar do conteúdo, mas as formas eram nossas. Seriam nossas as formas de fazer. Aí daí vem a piada, vem o Umbu, vem a discordância, vem os pitacos, vem a resenha agridoce que a gente traz. E no de pagode, eu acho que foi o sexto da primeira temporada. A gente conseguiu trazer ali uma coisa que foi um estudo, uma lembrança da história do pagode, mas também tinha muito da vivência, que as três vivenciaram o pagode, a partir de lugares diferentes, né? Aquilo, para mim, aquela ideia do estudo estava muito distante, porque, na minha cabeça, Camila, e eu vou ser muito honesta, eu achava que a maneira que eu ia vingar o sangue da minha irmã era eu me candidatando. É diferente você entrevistar o Aniele, que tem um conteúdo denso, político, marcado por uma tragédia, para depois entrevistar o Sullivan da Vida na mesma temporada. Então, você encontrar esse equilíbrio do mood, até onde vai um deboche, de onde você tem que trair mais informação, é vivência, é vivência, sim. Para mim, o personagem é como o Orixá. A gente não incorpora, porque não está fora da gente, a gente manifesta. Essa energia está dentro da gente. É um desafio fazer comunicação, inclusive, democrática, porque os mecanismos não estão a favor da gente. Então, assim, para a gente conseguir viabilizar uma temporada, uma produção de temporada, como nós acreditamos, requer tempo, esforço, planejamento, investimento. Então, são dinâmicas que é um dia depois do outro. Nosso convidado se chama, tem nome de presidente americano. Eu não sou Val, então a pronúncia pode não sair, assim, o ideal. Só para deixar claro, mas... Eu acho que, mais do que nunca, nós temos que nos aquilombar. E nos aquilombar no sentido de fazer a pergunta, quem está fazendo comunicação democrática inclusiva em nosso Estado? Sabe? Pensar quais são as políticas públicas para a comunicação. Porque a gente fala muito de política pública na cultura. Mas quais são as da comunicação? Para que mais podcasts possam surgir, para que mais pessoas possam trabalhar com a notícia, trabalhar com relações públicas, trabalhar com publicidade, tendo esse olhar. Porque é a partir desse olhar que a gente vai construir um país melhor. E agora a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Só o tempo de você levantar, beber uma água, Daqui a pouquinho a gente volta com uma coleção de quadrinhos chamada Plano Inclinado. Até já! A residência Pivô abriu as portas para o público. Localizada na antiga casa do pintor Prisciliano Silva, no Bolevar Suíço, no bairro do Tororó, em Salvador, a residência faz parte do projeto Pivô Arte e Pesquisa, plataforma de intercâmbio e experimentação artística. Filha de Prisciliano Silva, Maria Muniz, com certeza tem muitas histórias para contar dessa casa que guarda uma relação muito íntima com as artes visuais. Das suas memórias, Maria, o que é que fica de mais forte? Bom, fica de mais forte o meu pai mesmo pintando no seu ateliê, e seus amigos vindo aqui visitá-lo. E a minha casa era muito alegre, com muitas reuniões aqui de família, uma família muito grande, minha mãe tinha seis irmãos. Essa varanda, inclusive, tem uma história especial para contar. Sim, a história é o seguinte, Álvaro do Maranhão montou um pouco de ouro e depois dos espetáculos, dos ensaios mesmo, nós vinhamos para cá. Era Caetano, Betânia, Fernando Lona, Gilberto Gil. Ou seja, a pré-tropicália, de certa maneira, nasceu, se encontrou, se fortaleceu aqui. Aqui, isso aí, não tem dúvida, viu? Apivou a porta em Salvador, depois de mais de uma década em São Paulo, aqui na minha companhia Fernanda Brenner, que é diretora fundadora, diretora artística também. Quero já saber como é que essa parceria aconteceu, né? Acho que, na verdade, a conversa com Salvador, ela acontece de um jeito natural há muitos anos, né? A gente já trabalhou com muitos artistas baianos, com curadores baianos. E aí surgiu essa possibilidade de ocupar essa casa, essa casa histórica na cidade. Tanto o espaço aqui, quanto em São Paulo, tem uma vocação de devolver para o uso público, para a cidade, espaços muito carregados de história, né? Tanto essa casa, quanto o edifício Copão, onde a gente, onde o Pivô surgiu e onde a gente trabalha há tanto tempo, né? Enfim, é um dos edifícios mais icônicos de São Paulo. Enfim, então tem essa vontade da instituição de sempre trabalhar em contexto, sempre levar em conta o entorno e sempre promover encontros entre agentes diversos da cena artística brasileira, internacional. Enfim, então acho que o nome Pivô já diz isso, né? Pivô é um ponto fixo que dá vazão, né? Que sustenta um giro. Nesse primeiro momento, a gente recebeu esses três residentes. O Paul Taburré já com um convite para fazer uma exposição em São Paulo. Então ele vem produzir as obras aqui em Salvador, muito por conta do tipo de pesquisa que ele faz, né? De uma herança compartilhada entre a família dele que vem das Antilhas da Guadeloupe e tem uma, indiretamente, uma potencial relação com o Salvador e com a Bahia em geral, né? Esta é a segunda vez que o pintor francês Paul Taburré vem à Bahia. Ele esteve, no ano passado, no verão de Salvador, disse que sentiu um pouco com o calor, mas agora, nessa retomada, um tempo um pouquinho mais fresco, ele vem fazer essa ocupação coletiva. A gente vê aqui obras de arte que acabaram de nascer já dentro desse espaço, a ocupação da Atelier Pivô. Eu vou perguntar a ele como ele se sente diante dessa experiência. É uma grande experiência. Estou acostumado a trabalhar em residência artística. Eu já fiz uma em Paris, mas eu me sinto diferente aqui por se tratar de uma cultura diferente. Os hábitos são diferentes e os espaços também são muito diferentes, porque é ocasional viver no mesmo espaço em que você cria. Por isso, é uma experiência muito interessante. Eu estou curtindo. Nós nos conhecemos em Paris e nós resolvemos caminhar juntos por um longo tempo. Foi o que fizemos, com a pintura e a escrita juntas. E enquanto caminhávamos, nós documentamos todo o processo. Toda a criação ou processo de criação quando se está como estrangeiro em outro país pode influenciar sua caminhada. Micro-narrativas, fracasso, desaparecimento, discurso amoroso são temas do seu interesse, João. Como baiano, representando, portanto, o nosso Estado nessa chegada da Pivô, o que você pensou para esse trabalho, para esse momento de estreia? Eu trabalho muito com a ideia de desaparecimento e aí eu pensei aqui para casa muito essa ideia de uma tradução, como é que eu podia traduzir esses desaparecimentos, como é que eu podia dar, fazer, dar a ver aquilo que desaparece, mas que ainda persiste, né? Eu sempre fico pensando que no espaço onde uma coisa desaparece, outra acontece. A ideia é ser esse espaço multidisciplinar, então receber artistas com diferentes linguagens, como pintura, gravura, literatura, proporciona uma troca muito significativa. Pensando ainda das suas relações também com a casa, sendo você também parente do Prisciliano Silva, quais memórias também que você guarda desse espaço, desse lugar? Esse espaço, essa casa, é uma relação afetiva, das melhores memórias, seja através de fotos, vídeos e relatos do que acontecia aqui nessa casa, que naturalmente sempre foi um polo cultural da cidade. Então, contar esse novo capítulo desse projeto do Pivô dentro da área cultural é um prazer enorme, é a maior felicidade. Isso me traz as melhores vibrações possíveis. É maravilha, eu acho uma continuação do destino dessa casa, né? que é produzir arte, vamos dizer assim. Diante de uma cidade como Salvador, todo cronista tem um prato cheio, temperado, de histórias para narrar ao mundo. Eis que chega ao público uma coletânea de seis obras em quadrinhos em box pra lá de especial, reunindo artistas em torno da vida na cidade da Bahia. A coleção Plano Inclinado. Cheirinho de publicação nova, eu adoro. Plano Inclinado, com gosto de Dendê, sabor da Bahia e uma pitada de muita da nossa Salvador. Acaba de ser lançado pelo selo da RV Cultura e Arte. Larissa é uma das editoras. Bom, seis publicações, seis conteúdos completamente diferentes. Como é que foi a curadoria, né? Chegar nesses nomes, Larissa? Bom, a gente já vem publicando quadrinhos tem alguns anos e a gente sempre tenta convidar artistas visuais, desafiá-los, eu diria, mais do que convidar, né? Para que eles venham para o mundo dos quadrinhos. Então, a nossa primeira intuição foi ir atrás dos artistas que a gente já tem algum relacionamento com, né? Que a gente representa na galeria ou que já passaram por algumas das atividades que a gente fez ao longo dos anos, né? Dos últimos 15 anos. São gibis curtinhos, de 24 páginas. A gente está chamando de crônicas gráficas sobre Salvador e todos aceitaram, ainda bem. Eles não são necessariamente artistas de quadrinhos, não são quadrinistas, eles vêm da área de artes visuais, a maior parte deles. Eu acho que talvez um ou dois já tenham praticado alguma coisa de quadrinho, né? Que é, no caso de Igor Souza e talvez Túlio Carapiá, que é ilustrador. O resto todo foi a primeira vez que eles estão fazendo quadrinhos, assim, por isso que tem essa diferença gráfica do desenho, que é muito do próprio artista. Mas o que a gente tenta fazer é que essas histórias tenham um elo ali entre elas. Então, buscar uma conexão para que se torne uma coleção de fato, né? São oito artistas, mas são seis histórias. Então, tem artistas, por exemplo, que fazem parceria, que é o caso de Igor e Daniel, que Daniel e Igor escrevem e o Igor só desenha. E o caso de Túlio e Clara, que Clara é escritora e Túlio é desenhista lá. O OUJITEM, ele nasce de uma sucessão de eventos muito... Ela é muito orgânica, na verdade, né? É do hábito de sentar, observar, começar a desenhar. É quase uma coisa meio que... A gente brinca meio que psicografado. As coisas vão acontecendo, as situações vão se misturando. E para a construção desse livro, a gente pegou todo um apanhado de história que a gente já tem, da nossa rotina de sentar e ficar desenhando essa vida noturna. Com a edição de Clara, a gente começou a... Vamos dar uma história um pouco mais lógica para isso aqui, mas ao mesmo tempo, tentando transmitir essa sensação de estar passeando entre os bares. Começa com a gente sentando no bar e termina com todo mundo meio se apaixonando. O OUJITEM é uma coisa de... OUJITEM é uma coisa geral, digamos assim, né? É, e a gente está no meio. E a gente está no meio, é. Fica de observador para que daqui a pouco o ponto de vista fica de um outro, que é justamente isso, a não-linearidade da narrativa. Zé, você já é um artista veterano na sua arte, mas como quadrinista foi a primeira vez que você se lançou, se experimentou. Como é que foi essa experiência? Foi muito difícil, Vânia, porque nunca tinha feito quadrinho, apesar de ser leitor, de gostar muito de história em quadrinho. Mas fazer é experimentar uma linguagem nova. Então, não é desenho, não é pintura, é construir uma narrativa com imagem, com texto, e o texto não funciona separado da imagem e vice-versa. E aí eu pensei em desenhar essa salvador, não essa que eu conheço, não essa em que eu moro atualmente, mas uma salvador possível, uma salvador, assim, que a gente pode chamar de distópica, depois de uma crise, ninguém sabe, climática ou política, social, mas uma salvador que está destruída, que está queimada. Essa coisa da crônica, né? Uma história curta, que fala sobre o cotidiano da cidade, um caos, um acontecimento, uma figura que é muito conhecida, que a gente, com certeza, já viu por aí. É isso que está retratado no gibis. A primeira história, que a gente fez uma ordemzinha, porque vai na caixinha, na luva de colecionador, então a primeira história, chama Azua, da Maria Mariô. A história número 2 é Detour, do Felipe Rezende, em Quanta, que aqui a gente tem dois autores, o Daniel Farias e o Igor Souza, e a gente tem o último quadrinho, que fecha a nossa coleção, que é o Urubu Reis, da Aju Paraguaçu. São histórias completamente diferentes, mas que vão mostrar facetas diferentes da cidade, e como esses artistas se relacionam com essas sotrópolis. Nosso tempo de hoje está chegando ao fim. Me despeço de vocês, mas só por hoje. e deixe aquele gostinho de quero mais, o que será que vai rolar no programa da semana que vem, em produção? Muito importante, no interior da Bahia, do Estado, ter esse curso que forme profissionais, e não só forme profissionais, como também é um espaço para se pensar o cinema, e a importância do cinema na esfera cultural. Muito obrigada por essa audiência super especial, um beijo, um abraço apertado, e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.